Galera, mano do céu, hoje vai ser o dia de sono de um novo bug aí, beleza? O que inscrito mandou pra mim, o que mandou aqui foi o Caio Então se você não é inscrito, mano, já se inscreva no canal aí, galera Por favor, por favor, mano, se inscreve nesse canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo postado e deixa o seu like, beleza? Sempre, sempre que sair código novo eu trago o bug aqui, né, mano? Então vamos testar esse bug aí pra ver se vai funcionar Não vou jurar que vai funcionar, não vou jurar que não vai funcionar Mas a gente vai tentar aqui, né, mano? Vou tentar dois pra ver se vai funcionar Então, galera, se você quer pegar essas gemas que eu tenho aqui, mano 825 gemas, tem aqui um link no card do vídeo de todos os códigos, beleza? Que saiu ontem, então já corre lá pra assistir Depois desse vídeo, né, mano? Assiste esse vídeo inteiro pra você entender e saber como utilizar Se você já utilizou os códigos, parabéns que você é um mito E se você pegou algum personagem mega raro, parabéns, você é muito mito também, mano Então é isso, galera, deixa o seu like, se inscreva no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo postado E vem comigo nesse vídeo que vai ser muito insano Olha isso, primeiramente eu botei aqui os códigos, né, ativei aqui, né, mano? E falei, mano, vou gravar esse vídeo Vou ver ali nos comentários quem comentou E tem lá o comentário do Caio, mano Se eu conseguir lembrar de colocar a captura dele aí Vai aparecer o comentário, beleza? Se não, infelizmente, mas Vamos fazer, né, mano? Deixa o bug aí também se você tiver E vamos iniciar Primeiramente, galera, tem um que vocês já sabem Eu já fiz, mas não sei se vai funcionar Ele falou assim, mano, faz no modo história Faz no modo história Mas eu posso fazer também no modo infinito, mano Porque não é um bug, eu não acho que não é um bug Eu acho que é um bug, mano, pode ser Mas olha isso aqui, ó Quando você chegar em cima, você aperta na loja Olha o que aparece A loja e você entra dentro do baguizinho lá, né, mano? Você entra dentro do baguizinho E tipo, se você fazer a mesma coisa aqui, ó, galera Aqui, ó, aqui tá meio bugado pra mim Não sei por que tá bugado Você entra aqui, ó E aperta Ah, esqueci de apertar lá, mano Aqui você tem que apertar Entrou, apertou, ó Já aparece a loja, tá vendo? E a mesma coisa quando você for sair Você deixa o mouse aqui em cima Quando você pisar na cor azul ali Aperta Perfeito Olha isso, ó E a gente tá aqui do lado, mano, ó A gente tá aqui do lado Tá vendo? Acho que dá pra perceber Isso aqui, ele falou Estalho, faz isso e pega o personagem mega raro, mano Então eu esperei um horário da hora Pra ver um personagem diferenciado, né Que nem sempre vem esse aqui Esse cinco estrelas Então vamos iniciar Ele falou assim Estalho, evoca dois de cinquenta E uma de quatrocentos e cinquenta Eu falei Beleza, mano Vamos lá, vamos ver se vai vir Ele falou que na de quatrocentos e cinquenta É que vinha o personagem mega raro Eu não sei se vai realmente vir Eu vou testar duas teorias Eu vou testar aqui E vou testar no modo história E eu posso também testar, galera No normal Fazendo esse aqui no normal Vamos evocar aqui dez Comenta aí embaixo se isso vai funcionar pra você também Se funcionou Se chegar a funcionar Deixa o seu comentário aí embaixo Beleza? Que eu tô testando aqui, mano Eu quero testar todas as teorias E ele falou bem assim Estalho, se tiver vindo muito normal É a chance, mano Que não vai dar certo Porque os personagens normais Vêm muito quando você é iniciante Ele até falou isso Mas pode acontecer De você conseguir, né, mano Então vamos tentar aqui, galera Vem comigo Vamos tentar pra ver se vai dar certo Ó, tá vindo aqui personagem normal Né, esse aqui pode vir ultra raro Eu não sei E, mano, ele falou que eu posso fazer até o contrário Tipo, eu posso invocar o de dez E o restante invocar de cinquenta, mano Então, mano, tem muita teoria Que eu posso fazer aqui, velho Tem muita teoria E eu vou testar com as contas diferentes, né Porque eu não vou ter gema suficiente Pra testar em uma conta só, né, mano Vou testar em três contas Pra ver se alguma dessas vai funcionar, mano Muito da hora isso, né, galera A gente poder ter escolhas assim Mano, e se você é novo no jogo Isso aqui é perfeito, mano Se você não é novo Mano, é mais um gameplay da hora De você assistir, né, mano Então vem comigo Vamos reivindicar aqui, ó Como aqui não deu certo, galera Eu vou pra loja direto Beleza? Eu vou pra loja direto Porque se eu ficar invocando lá, mano Eu vou ficar, tipo, bugando E na loja eu acho que é a mesma coisa, mano Isso aqui eu acho que você já sabia Ó, inventário cheio Eu acho que você já sabia disso Eu acho que eu vou dar adaptada Eu vou criar uma conta nova Se eu caso eu não conseguir pegar isso aqui E vou dar adaptada Nesse bug que ele mandou aí, mano Que esse inscrito mandou Vou dar adaptada Pra ver se funciona melhor, né, galera Porque eu quero pegar o personagem mega raro, mano A meta da gente é pegar o personagem mega raro Porque sempre é muito top, mano Sempre quando eu gravo E pego o personagem mega raro É muito da hora Eu fico vendo aqui, mano É muito da hora, velho Colocamos aqui, ó, tarefa Vamos ganhar mais gemas aqui Mais 35, beleza? Lembrando, galera Se você quer ganhar muita gema Com uma tarefa, mano É sério Paga de 15 pra cima, mano De 15 gemas pra cima, mano Aqui não tem... De 10, quer dizer De 10 pra cima Não tem menos de 10 E ainda você ganha botaria Dependendo do seu nível Você ganha as coisas com mais facilidade, beleza? Se for o nível mais baixo Você ganha Se for nível zero Você ganha muito mais Se for alto Você vai ganhando coisas Que é mais difícil de pegar Mas que vale mais a pena Mas vamos aqui Invocar de 50 Até acabar E vamos lá Galera, ó Eu vou dar uma dica pra vocês Se vocês não estiverem pegando Personagem ultra raro Que eu não peguei nenhum aqui, ó Só tá vindo raro Não vai vir coisa boa, mano É sério Tem que vir pra esses aqui, mano Porque aí você tá chegando perto De pegar um personagem mega raro Eu entendo essa sequência Aí, pronto Perfeito Pegamos aqui ultra raro, né? A chance tá aqui, ó A chance tá aqui Não sei se vamos pegar aqui Com essa conta Mas a chance tá aqui, ó Vai dar uma melhorada Olha lá, tá vendo, galera? Isso, mano Agora a chance tá aqui, ó É porque só dá pra pegar Um personagem ali E não vai dar pra vir assim Levando, ó Percebeu, galera? Só ficou faltando ali Ficou 45 Não dá pra pegar Agora eu vou testar Contra a conta Só que de outro jeito Então fica aí no vídeo Que eu já volto Voltei aqui, galera E vamos dar continuidade Lembrando que eu falei Que ia fazer da forma diferente, né, mano? Então vamos iniciar Essa forma diferente Você vai no inventário Você tem gemas Beleza? Você vai aqui comprar mais um, ó Comprar mais um, beleza? Aí, vamos Não, comprar dois Comprar dois Você vai gastar aqui 30 gemas Certo Esse aqui você vai no feed, ó Evoluir esse aqui pra esse Mano, é sério Faz isso, ó Não equipa nenhum personagem Não tenha nada Porque, tipo, se... Mano, mesmo que você tiver nível Que você tiver personagem Você faz isso Aumenta o seu slot E vai pra cá, mano Aqui você vai direto Não vou fazer aquele bug lá Do modo história Ou modo infinito Eu já vou direto aqui, mano Eu tô servidor privado Porque pra colocar os códigos Tem que ser servidor privado Lá no vídeo lá Eu ensino tudo Como colocar código, beleza? Aqui eu vou invocar 10 Logo de cara Já vou invocar 10 Se vir personagem mega raro aqui Vejo se não vir Não veio Pra mim Tá tranquilo Outra raro, mano Às vezes eu pego no terceiro Ou quarto, ó Eita, mano Mano, tô sentindo que vai vir Esse mega raro agora É sério Eu tô vendo isso aí, mano Será, cara? Mano do céu Será que vem esse mega raro, cara? Mano, tô ficando... Mano, vem logo Vem logo Vem aqui, vem Vem a mega raro Vem a mega raro Vem a mega raro Mano do céu Quanto mais você quer uma coisa Mais difícil fica Vai ter problema não Vamos lá, galera Eu acredito muito Que possa dar certo isso, mano É sério Eu acredito muito, muito Agora tá vindo comum, mano Eu quero mega raro Eu quero mega raro, cara Opa Aí vai acabar Beleza? Aí vamos invocar aqui de 50 A gente tem espaço Lembra? A gente tem 25 espaços Então até acabar as gemas A gente consegue pegar O personagem de 50 e 50 Então vamos lá, galera A nossa chance é agora, ó A nossa chance é agora Comenta aí embaixo Se você prefere Ou pegar de 50 Ou pegar de 10, mano Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Tipo, de 10 Compensa mais Sergão um personagem a mais, né, mano A chance aumenta Por causa disso Porém É tipo É bem aleatório, mano É bem escolhido E aqui é bem aleatório Aqui você pegou E vai mudando Vai mudando Vai mudando E pode vir mesmo Pode não vir mesmo Ó Aqui vou conseguir, galera Reivindicar Beleza? Vai dar pra pegar Mais um personagem O nosso último personagem Não vai vir mega raro, mano Olha isso Então, galera Eu vou fazer assim, mano Como eu prometi Testar outra teoria Eu vou testar, mano Eu acho que eu Hoje não é meu dia De pegar mega raro, mano Deixa nos comentários E eu já Voltei aqui, galera Agora é a nossa última teste, mano É tudo de 50 Vamos ver se vai vir, mano Tudo de 50 Não tô nem aí se vai vir ou não Esquece agora A nossa última tentativa aqui, velho Olha isso, tá, mano A galera fala Ah, personagem novo Pega mega raro Não pega Até vou Vou até deixar isso no vídeo Não pega mega raro Não pega Esquece isso, ó Tá vindo aqui ultra raro Tá vindo já diferente Se vir aqui, mano É porque o de 50 é forte Opa! Não, peraí Calma aí Clica aqui mais uma vez Mais uma vezinha Mais uma vez Ó, ó, ó Eu tô sentindo aqui Mais uma vez Vem comigo Vem comigo Galera Vem comigo Vamos aqui na cama Esqueci de comprar espaço Esqueci de comprar espaço Ali já tem quantos? Já tem 8 Comprar mais 5 aqui de espaço Vem Perfeito Vem pra loja de novo Invoca mais 50 Vem comigo Ó, veio ultra raro Vamos invocar mais 50 aqui Vai Vem comigo Vem aqui normal Vem comigo Vem comigo Vai aqui comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Opa, não vem ainda, né, mano Mas Tem problema não Tem problema não Tem problema não Que isso, mano Que da hora Agora vem, vem Dá pra pegar mais 4 personagens Tem 200 Dá pra pegar mais 3 1 2 3 Vamos lá 1, 2, 3 1, 2, 3 Agora mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez com calma Respirando Vai 1 2 Vai, vai Mano, que isso Não vai Mano, tá isso Eu não vai vir 1 Que isso, vem Ah, mano Aqui já era Esquece Vou completar aqui, ó Pra fazer mais 1 Beleza, 40 Beleza, ainda vou fazer o que? Vou pegar 2 ainda Como está ele? Vou pra que o personagem Leva, meu amigão Level 20 Eu quero level 20 Level 20 Pega aqui Level 20 Level 20 Level 20 Se pegar level 20 antes Eu já deixo aqui tranquilo, ó Pega level 21 Vou tirar esse aqui O resto pode alimentar ele E vai pegar Vai completar a missão Vai ficar azulzinho aqui, ó Vai ficar azulzinho Vai completar a missão Coloco o ido Completou aqui Vamos ter chance De pegar mais 2 personagens E esse é o momento Se vai pegar ou não, mano Se não pegar Também tá tranquilo Vou postar o vídeo do mesmo jeito Vamos lá 1, 2, 3 e vai Que isso? Vem Mano do céu Essa é a nossa última chance Mano, tô imaginando Será que vai pegar, galera? Mano, essa é a nossa última chance Se não pegar, mano Já era 1, 2, 3 e vai Vem Não, mano Não veio Caraca, mano Sério, não deu certo É, galera Dessa vez eu pedi tudo E não deu certo O bom desse vídeo também, galera Que mostra que Conta iniciante Não pega mega raro também Entendeu? A galera tava comentando Pra você que achava Que conta iniciante Pega mega raro Tá aí o vídeo pra você, mano Então é isso, galera Muito obrigado por assistir até aqui Se inscreva no canal Por favor Deixa o seu like Ativa o sininho Pra não perder o vídeo postado É nóis, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau Fui